Cinco, quatro, três, dois, um, rodada três, capule o objetivo. Quer brigar comigo, é? Você vai morrer de verdade, não estou tomando a contagem. Vamos colocar vocês de força na luta. O que é isso? 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 Acho que é possível. Juntem-se a mim. 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 O que é isso? 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 O que é isso?